Carolina, nos seus olhos fundos guarda tanta dor A dor de todo esse mundo Eu já lhe expliquei que não vai dar Seu pranto não vai nada ajudar Eu já convidei para dançar É hora, já sei, de aproveitar Lá fora, amor Uma rosa nasceu Todo mundo sambou Uma estrela a cair Eu bem que mostrei sorrindo Pela janela e que lindo Mas Carolina não viu Carolina Nos seus olhos tristes guarda tanto amor O amor que já não existe Eu bem que avisei vai acabar De tudo lhe dei para aceitar Mil versos cantei pra lhe agradar Agora não sei como explicar Lá fora, amor Uma rosa morreu Uma festa acabou Nosso barco partiu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e só Carolina não viu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e só Carolina não viu Amor daquela vez como se fosse a última Amor daquela vez como se fosse a última Obrigado.